A loja de frutos do mar oferece aos clientes uma série de receitas para incentivar o consumo de peixes, camarão e outros produtos comercializados no local. Quem selecionou as receitas e até criou alguns pratos foi a chefe de cozinha Miriam Stranchieri, que é gerente do estabelecimento. Algumas inclusive levam o peixe e a receita de como prepará-lo em casa. Elas acabam voltando para pegar outras receitas e outros tipos de peixe também. É um incentivo ao consumo, inclusive a campanha chama Incentivo ao Churrasco Saudável. A chefe mostra passo a passo como se prepara um pintado recheado para quatro pessoas. Os ingredientes são 200 gramas de ricota fresca, 200 gramas de requeijão, 150 gramas de tomate seco, manjericão fresco, alcaparras, pimenta do reino, um maço de cebolinha e um quilo de filé de pintado, que está em promoção por R$ 49. Também são usados o suco de dois limões, três dentes de alho espremidos e sal. O primeiro passo é fazer um corte e abrir cada filé. Em uma tigela coloque o limão, alho, sal e misture bem. Deixe os filés de peixe marinando nos ingredientes por 10 minutos. Enquanto isso, prepare o recheio misturando a ricota, o requeijão, tomate seco, manjericão, sal e pimenta. Depois, basta pegar os filés, colocar o recheio e enrolar como um rocambole. Para dar um toque de requinte, amarre uma fatia de cebolinha e finalize com uma alcaparra em cima de cada rolinho. A receita precisa ir ao forno por 40 minutos e pode ser servida com arroz, salada de endívia com mandioquinha e tomate. A sugestão de acompanhamento é vinho tinto seco. É uma receita prática, rápida de fazer e também é econômica. Quanto fica mais ou menos por pessoa? De R$ 15 a R$ 20 por pessoa.